Olá, boa tarde, está começando o plantão da TV Fevale e de início já vamos trazer a informação de um assassinato que ocorreu nesta madrugada no bairro Santo Afonso. André Antunes de Matos, de 34 anos, levou sete tiros entre a cabeça, nádega e tórax por volta das duas horas da manhã na rua Planalto. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios aqui de Novo Hamburgo, Enisaldo Plentes ainda não há suspeitos, mas que a morte está ligada com envolvimento de dívidas e também tráfico de drogas. E agora uma boa notícia para os hamburguenses. As grandes crateras no centro da cidade vão ficar para trás. Pelo menos é o que se espera com o início das obras de reparo da Avenida Nações Unidas no trecho de expensão do trem. Foram três adiamentos, mas finalmente na manhã de ontem começou a ser realizada a recuperação asfáltica da Avenida Nações Unidas em Novo Hamburgo. Devido a divergências técnicas, ela foi interrompida. Ela foi fiscalizada pelos nossos engenheiros e havia uma divergência sobre a altura aqui da base. Também houve as férias coletivas das empresas no final do ano. E na retomada que era para ser no dia 6, houve um novo atraso. E a ideia agora então é não haver mais paralisação em todo o trecho da rótula João 23 até a rótula do atacadão lá na 1º de março. As melhorias previstas dentro do processo de execução e extensão da linha 1 do metrô até o centro de Novo Hamburgo estão sob responsabilidade da Transurb por meio do consórcio Nova Via. A previsão de conclusão das obras é em dois meses. Mas nesse trecho, que vai da rua José do Patrocínio até a Joaquim Nabuco, a previsão é que as obras sejam entregues até a próxima terça-feira. A contrapartida da prefeitura vem na hora do recapiamento do asfalto, além do controle de qualidade do serviço. A cada trecho que o consórcio nos entregar, nós submeteremos eles a ensaios de laboratório para comprovar a qualidade do trabalho, do material. Então poderemos assim ter garantia de uma obra feita com qualidade. Bem, agora vamos esperar então, né? E este foi o plantão desta terça-feira, 28 de janeiro. Amanhã nós voltamos ao vivo às 5 da tarde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!